Jaya, jaya, shiva, shambu Então agora a gente vai aprender a fazer a tapioca namastê E o mais importante é que a frigideira esteja bem seca Quando você for colocar a goma Você compra isso na feira e tem gente que peneira Como eu sou pitão, a Eda normalmente faz pra mim sem peneirar mesmo E tipo, funciona Se você quiser peneirar ela antes Você pega aquela peneirinha Essa goma já é peneirada, tá? É, mas tem gente que peneira a goma não é peneirada Eu prefiro peneirada, fica mais fininha É, pega a goma assim e fica passando a peneira pra ficar mais fina Eu faço assim Dependendo do seu acne, isso é necessário No meu caso, se ficar muito levinho e tal, não mostrou pra que veio Mas, você pega isso daqui, põe E ela vai ficando realmente bem fininha, tá? Então, quando você vai fazer essa tapioca Não é muito o negócio que tá bem seco Você tem que tomar cuidado pra você não mexer ela antes dela condensar Ela vai perdendo umidade e vai se transformando numa massa Ok? A segunda coisa que a gente tá botando aí por cima É o coco ralado Esse coco ralado, ele é bem mais caro na feira Mas acho que vale a pena, tá? Porque é uma coisa que você vai gastar, sei lá Em termos de material pra uma tapioca dessa Três reais, que seja Mas que três reais, sacou? Você paga tipo seis, sete, oito, dez na rua E não chega nem perto disso Tem algumas coisas que vale a pena economizar Você vai e compra em quantidade grande Tem outras coisas que assim Não dá pra você comprar coco ralado De boa qualidade em quantidade grande Toda semana na feira mesmo Pra ter uma qualidade natural E mais com energia vital ali Aí enquanto ela tá virando a massa aí A gente tá botando por cima uma camada Que depois ela vai virar E aquilo dali vai grudar Tá? Então essa é uma dica importante Enquanto tá fazendo isso Você quer falar alguma coisa? Pode falar Não, aqui você tá botando uma camada Mas de quê? De coco ralado Tá? E aqui no outro prato que a gente já tem pré-preparado Sai pra lá, velho Sai pra lá, velho Sai pra lá, velho Aqui, ó Isso daqui é abacate É... Amassadinho Com açúcar mascavo Tá? O açúcar mascavo Ele tem uma função de ser mais nutritivo E de desacelerar o metabolismo Pode ser feito com mel também Que tem uma função mais de acelerar o metabolismo E deixar o corpo mais quente Como hoje é só meio dia E teoricamente seria o horário da gente almoçar Essa tapioca vai ser um engano Engana a água Ele vai ficar lá, feliz da vida Que recebeu um negócio bem docinho E a gente vai considerar isso como a nossa sobremesa Porque a gente ainda tem um monte de coisa pra fazer Daqui a uma hora, duas horas a gente vai almoçar E a gente... Ó, agora a hora aqui, ó Virou Pronto Esse foi o grande truque Aprendeu a fazer isso Sua tapioca ficou bem Isso daqui é fácil de fazer E a gente aprendeu ao longo do tempo Que o açúcar mascavo dá um resultado melhor Do que o melado de cana Tá bom? Aí você pega isso daqui E vai colocando um pouquinho assim Que a gente depois vai enrolar isso daqui Pode comer na forma de rolinho primavera assim Ou simplesmente dobrar ele no meio e mandar ver Tá? A gente vai botar por cima Nós moscada hoje A gente já botou cardamomo num canto Que foi o suco verde A gente vai fazer um... Um... Passeio gastronômico nos temperos Que são mais utilizados na Índia A gente botou cominho bastante No feijão Fez a maçala com... Maçala vata no feijão Fez a maçala ita No outro E aí isso daqui Dependendo da sua quantidade Eu normalmente sou bem exagerado Tá bom Agora só espalha Tá? E aí você tem um doce Que vai ficar suavemente doce E você pode transportar isso E isso fica fora da geladeira Durante, sei lá Seis horas Com um grau de sobrevivência bem bom Então é um ótimo lanche Pra você fazer de manhã Saindo de casa E comer de tarde Às vezes Mas é claro Quando termina de fazer assim E ficar pronto na hora É imbatível Não tem como Agora... E a noz moscada? Qual é o... A noz moscada... A propriedade dela? Ela tem um efeito muito bom De fazer com que as coisas Entrem de uma forma mais suave No teu sistema Então, por exemplo A gente usa isso pra medicar o café A gente medica o café ayurvédico Com noz moscada e cardamomo O que que isso faz? Que o mesmo efeito Que o suco verde faz De ser rápido demais A entrada do teu sistema O café também tem A gente cozinha o café com isso daqui Com a noz moscada e o cardamomo E ele também tem uma leve propriedade afrodisíaca Então os superpitas Tomem cuidado pra não sair aí Pulando em cima das pessoas no meio da rua Tá? Então Vata pode... Sem noção Vata pode usar... É sério Tô falando sério No ayurveda Você tem que respeitar A propriedade das coisas Então ele aumenta muito A sua libido pela vida Não só a sua libido sexual No ayurveda A libido é O quanto você sente Tesão em estar vivo Assim De querer fazer as coisas De ir pra cima E viver ativo De uma forma mais consciente Pode simplesmente pegar assim E dobrar no meio Tá? Essa é a forma como a gente faz tradicional E ela fica meio que assim Babando pelas pontas Não tem problema Você pega isso daqui E agradece ao universo pela generosidade Hum Hum de semana então, a gente acabou agora de fazer a tapioca e eu particularmente vivencio uma teoria todos os dias que é o seguinte, existem duas coisas na vida que com certeza melhoram o seu humor elas funcionam sempre e por definição elas funcionam tá, como é assim num dia de verão, você pegar e subir numa mangueira e ficar comendo manga, ou subir numa goiabeira e ficar comendo goiaba assim, pegar uma rede e ficar ali, no meio da natureza se lambuzando todo assim, só curtindo todo mundo que teve uma infância ao falar isso, sabe que isso é uma verdade absoluta não existe uma sensação assim mais de o que a gente chama na Ayurveda de Prinana que é essa sensação de que as coisas estão sendo alimentadas e você se sente satisfeito, saciado, tudo de bem tá, então, mas isso assim no meio urbano fica um pouco difícil então eu tenho uma outra solução ela é ótima você pega o final da tapioca dentro da medicina chinesa existe uma coisa muito importante que é o seguinte a nossa garganta tem uma função de regular muito o nosso sistema imunológico tá, e sempre que a gente faz isso a gente ativa o nosso metabolismo pra que essa região aqui funcione um pouco melhor tá, então se você for ver tem várias deuses que fazem isso ó tem uma posteira do ioi então a gente perdeu socialmente por conta da etiqueta um hábito muito importante muito natural se você for ver até os gatos fazem assim ó cachorro faz isso todos os bichos fazem isso todos os bichos põem a língua pra fora então o que que acontece como a gente não faz isso no final teu nariz fica com tapioca também é legal quando você faz isso no teu sistema você permite ele relaxar uma região que fica muito tempo contraída durante o nosso dia a gente trava muita coisa aqui e sempre que a gente faz isso e faz isso a gente solta um grau de tensão muito grande então eu costumo dizer o seguinte pras pessoas existem duas coisas que garantem sua vida feliz subir no pé de mangueiro pra comer as mangas no final e se dá todo mundo fica feliz eu não amei o teu prato no final só que assim no restaurante nem todo mundo pode gostar dessa ideia então você faz em casa aproveita que você sempre vai fazer a tapioca aqui em casa vem cara isso daqui é açúcar mascavo abacate e um pouquinho de coco não tem como isso é quase uma manga entendeu tipo você terminou aquilo ao invés de jogar aquilo fora e ficar triste pega e fica feliz da vida isso daí vai permitir que o nosso corpo sinta uma naturalidade que ele tem comer com a mão manusear as coisas ter proximidade com o alimento é importante ser a gente deixou isso muito animalesco a ideia de cheirar mas no ayurveda você cheira encosta toque experimenta às vezes até escuta todos os sentidos são imersos ali porque é isso que vai trazer a sensação de saciedade muito mais do que comer é o quanto o teu sentido consegue desfrutar eu particularmente adoro mametar panela colher tudo isso eu deixo limpinho quando chega na pia é só pra constar parece como é que é o nome? pastelaria chinesa é claro que depois limpa mas eu sei eu devo confessar que eu fazia isso que ele está falando quando eu era criança e com a minha mãe aos gritos no meu ouvido não, pois é imagina isso pra criança e a criança quando vai no restaurante não é que vai falar não, mas meu pai você não na nossa cultura francesa vamos dizer eu faço o Tiago a gente eu faço o Tiago não é o Tiago na nossa cultura francesa a gente criou uma distância muito grande a etiqueta francesa de você ir dar comida isso deixou ela fria é aliás isso agrava a vata é um horror então você pelo menos quando você for na pizzaria quando na pizzaria põe a mão na pizza tudo que deixarem você põe a mão na comida é, mas eu fiz isso põe entendeu? no aniversário então sempre tem em casa vocês vão ver hoje eu vou comer com a mão na hora do almoço tá? eu normalmente não como com a mão todo dia porque nessa hora normalmente eu costumo fazer massagem e tal então mas assim comer com a mão é uma das principais coisas que existem na eu vida você preparar esse alimento de uma maneira integral e comer de uma maneira integral com seus sentidos com seu tato você permite muita informação vá da sua mão para o seu sistema digestivo sempre que você encosta na comida muito do teu sistema sensitivo já está trabalhando quando você come até porque comer com metal para a ervedra é uma coisa que desequilibra o sistema é melhor comer com coisa de madeira tá? de preferência se você for comer com talher comer com talher de madeira que a relação com o alimento já muda é o meio termo entre o talher e a mão não é que você tem toda vez comer com a mão mas assim na Índia todo mundo come com a mão direita e vai no banheiro com a mão esquerda então você sempre só cumprimenta com a mão direita e no banheiro você vai com a mão esquerda tá? então isso é assim uma regra de comportamento na Índia jamais cumprimente uma pessoa com a mão sua mão esquerda isso é uma grande ofensa tá bom? então muito bem vai ralar o coco pra fazer a cocada vai ralar o coco pra fazer a cocada